Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu redevei pra você O que eu olhou não viu, ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Obrigado, Deus 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 Eita Glória Armadilha preparada pra você É uma guerra espiritual É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Um Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí pra nosso Deus é nada Esse gigante aí pra nosso Deus é nada Essa doença aí é nada É nada É nada É nada A tempestade aí pra nosso Deus é nada Uma beca e um melho aí pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada A madíria preparada Pra você, sabe? É uma guerra espiritual É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Um Deus já ganhou Essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada, pra o nosso Deus é nada Esse levante aí é nada, pra o nosso Deus é nada É nada Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho E essas noites mal dormidas É tua alma Com saudades do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Sabe Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro Para um encontro Relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como o vaso Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Você vai cantar de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Eu comecei a cantar Quando eu tinha 3 anos de idade Com 3 aninhos de idade Eu cantava com a minha mãe No ciclo de oração No culto Aos 6 anos de idade Eu comecei a louvar nas igrejas Aos 8 anos de idade Eu fui batizada Com o Espírito Santo E as pessoas pensam Que deserto Essa música deserto Apareceu do nada Em minha vida Não Apareceu no momento Que eu estava em dificuldade Em dificuldade Há 3 anos atrás Eu estava passando Por um deserto Na minha vida Onde nada fluía Nada acontecia Eu abria Eu abria a minha geladeira E só tinha água E eu lembro Naquele dia Que eu comecei a profetizar Eu tinha que fazer uma live E eu fiz uma live Eu estava louvando Eu sou uma menina Eu sou uma menina Que estava na live Ela morava bem longe De mim E ela não conhecia a minha história Eu pensava Porque eu só Eu só ria pra ela E ela falou assim Sente disso Senhor O meu Deus Ele pousou na sua casa hoje E ouviu a oração Que você fez Hoje O Senhor Vai enviar a providência Pra você E ela botou o pix Mas várias pessoas Começaram a abençoar E eu fiz a compra Do meu mês Eu comprei Aquilo que eu queria Porque é o Deus Que te faz sonhar É o Deus Que te faz realizar Aquilo que você não sonha Eu lembro num dia Que eu estava passando De dificuldade E quando eu orava Eu cantava essa música assim Eu cantava assim pra Deus Eu não preciso Transformar Pedras e pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso Ver fenômenos Para crer em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso Resistindo eu estou Enquanto a minha força Se esgotar O teu anjo Vai me alimentar E te adorar Eu quis Sustentar-me De pé Eu não vou Não vou Perder a guerra E te louvarei E te louvarei Eu não deixei minha Ação É mais É mais É mais que extra Que esse deserto Vai chegar Para mim O Senhor Estar Cuidando Estar Cuidando Eu não Eu não preciso Eu não preciso Ver Eu sei de uma E o teu anjo Vai Declare pra essa Palma E te adorar Eu fico Feitar-me Se eu não vou Não vou Perder a guerra Te louvarei Te louvarei Meio a ser Ação É mais Que esta É mais Posso não ver O amanhã Maior que Se eu não preciso Eu não preciso Chegará O Senhor Está cuidando-lhe E te adorar E te adorar E te adorar Eu quis Sustentá-me Eu não vou Não vou Perder-me A guerra E te louvarei Meio a ser O amanhã É mais Que esta Eu não preciso Eu posso não ver O amanhã Maior que Se eu não preciso Que esse deserto Vai Chegará O Senhor Está cuidando De mim Com essa idade Eu já ministrava Com essa idade Eu já entendia O meu propósito E é tão bom Ver crianças Sendo impactadas Pelo Espírito Santo É tão bom Ver crianças Sentindo A presença de Deus O que adianta Ter fama O que adianta Ter seguidor O que adianta Se não tem uma alma Que ouve a adoração E que sente A presença de Deus Eu quero que você Ministra pra esse povo De novo Te adorar Te adorar E te adorar Eu quis Sente a mim De pé Eu não vou Não vou Perder a guerra E te Te adorar Te adorar Te adorar Aqui que sai O perfeito Amor Aqui que sai Levanta as suas mãos E declara isso Em nome de Jesus Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Sei Que esse deserto Vai Chegar Ao fim O Senhor Está Cuidando De Ti Ele Cuida De Ti Receba o teu milagre Em nome de Jesus Aleluia Queria que você prestasse atenção nessa letra Escute O vento não me derrubou O medo não me parou As pessoas não acreditaram A guerra sabe Me feriu Mais experiência Mais experiência E fique sabendo Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas caído Eu não vou ficar Não vou ficar Cante comigo Oh Sei Que esse vento Vai Passar Também sei Que o meu milagre vai Chegar Bate no teu peito Deus conhece A minha história Sabe tudo Sobre mim É só olhar pra trás Para ver Quantas guerras Venci Sobrevivi 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 Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida De mim Adorando Sobrevivi Adorando Sobvio Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Ele cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Ele cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que Ele cuida Exalta que Ele cuida Glorifica que Ele cuida Louva é aí Receba força Receba alegria Receba equilíbrio Sou jovem Essa terra não te mata Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai prover Se prepare Tem novidade Chegando 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 Deus Deposta o cansado Levanta o caído Essa hora Calabastê Amém E enquanto você Adora Ele aqui Ele cuida de tudo Pra você Então adora Exalta Glorifica Louva a Ele Que Ele cuida Se alguém perguntar Como você Como você Venceu Você vai dizer assim Sobrevivir Adorando Sobrevivir Ou confiando Não desistir Deus cuida 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 Ele está cuidando Ele está cuidando da tua casa Ele está cuidando da tua família Ele está cuidando do teu ministério Sobrevivi adorando Sobrevivi confiando Sobrevivi não desistir Deus cuida de mim Não se preocupe, não se preocupe por quê Ele cuida de ti Ele cuida de ti Deus cuida de ti Receba força, receba equilíbrio Glória a Deus Receba o teu milagre hoje aqui Meu Deus Levanta as suas duas mãos para o céu Oh, aleluia Oh, aleluia Levanta as suas duas mãos Abre a tua boca Adore a Deus Adore a Deus Se glória não pode ser melhor não Se aleluia não pode ser melhor não Coisa linda Como é que é o corno? Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Deus te abençoe minha filha Ela vai voltar na vigília Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela Aleluia Aleluia Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se custar Você que sabe declara isso Não se frustrarão Não se frustrarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus Sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra Aleluia Vem, sei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se cruzar Nenhum dos teus planos Podem se cruzar Não se cruzarão Não se cruzarão Os planos de Deus Ninguém Eu aprendi Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo Não tema, filho meu Aleluia E se o teu barco parecer Vai na outra águia Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Sou eu, sou eu Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Aleluia 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 Aleluia, aleluia Estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, isso aqui, oh E se o teu barco parecer que vai naufragar Eu imagino Está balançando pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alvo? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus, é Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora, passou Sou eu, dono do céu Sou eu, dono daqui Sou eu, dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu, dono do vento Sou eu, dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até a duvida Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Todos vão criticar Mas Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Quando estou Eu sou fraco A tua mão me fortalece Eu sinto a tua presença Em mim, Senhor Sem ti eu não sou nada Por isso eu te clamo Vem, Senhor Vem, Senhor Me fortalecer Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a ti como oração E a tua destra Veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permanece Tu permaneces fiel E me mostrou Que por um filho Que por um filho move terra, mar e céu Fiel Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel 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 Tu és um Deus fiel 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 Tu és um Deus fiel 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 Tu és um Deus fiel Fiel Tu és meu Senhor Jesus Fiel Tu és um Deus fiel 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 Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus 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 Não se detenha se as lágrimas voltar E as batidas do seu coração acelerar É o quê? É No secreto da gente Canta, canta forte E sabe curar Ele viu E sabe Eu queria que você levantasse a sua mão E sabe o que você pode Crita isso, vem forte, canta Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é Presença que mexe com falta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepia na alma E a gente sente, Jesus Que eu pego a dinheiro e pego a amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Só quem é apaixonado pela presença de Deus Levante as mãos e dê o maior glória que você pode Não se detenha Se as lágrimas rolarem É ele mexendo Ele mexendo No secreto da gente No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas ele viu e sabe Ele viu e sabe O remédio Quem tá vivo? Quem tá vivo? Joga ele pro céu Ele tá curando toda a vida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que tu Só quero que tu Que eu cuide de mim Ele tá Que eu sou Tua presença Pra gente Só quem é xuxa O meu remédio Que eu cuide de mim Aqui dentro da gente Que causa arrepia na alma E a gente sente, Jesus Que eu pego a dinheiro e pego a amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que tu Que eu cuide de mim Eita Que pertença Que pertença Que pertença Tua presença Que causa arrepia na alma E a gente sente, Jesus Que eu pego a dinheiro e pego a amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o que eu mais quero Ouro e brata Que amor Só quero que couro... Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o quê? Tua presença é o quê? Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença, Tua presença Senhor, eu não posso perder a Tua presença Sou Pai, sou Pai, sou Pai Oh, venha Senhor Queremos mais a Tua presença Tua presença, Tua presença Tua presença Queremos a Tua presença Mais, 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 mais Queremos sentir a Tua presença Tua presença Presença que muda, presença que transforma Presença que levanta Oh, a Tua presença A Tua presença Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Só quem deseja a presença Levante a mão e a boca Faz o barulho de glória de adoração A Tua presença Tua presença A Tua presença A Tua presença A Tua presença Vem por que adoração Jesus Jesus Jesus